O último Réveillon foi sem festas aqui na nossa região, mas neste ano o Balneário Rincão terá uma programação especial. E a repórter Carol Carvalho volta conosco agora para nos contar como vai ser a virada no Rincão. E nesse clima de praia, verão, preparação para virada, a gente veio até aqui o Balneário Rincão para saber um pouquinho da programação desse ano. O Juninho, que é secretário de Turismo e Esportes, está aqui com a gente. Vai ter programação, ano passado não teve nada, esse ano a gente vai comemorar um pouquinho diferente ainda. Mas tem inclusive uma atividade aqui na Orla, né Juninho? Muito boa tarde, bom falar com você. Boa tarde, boa tarde. Sim, né? Esse ano aí é um ano diferenciado, depois de quase dois anos de Covid. Esse ano vamos iniciar a nossa virada de ano às 20 horas aqui na Orla do Balneário Rincão, com a Missa da Virada. Então vai ser um momento aí que vai trazer muita fé aí à população, também aos turistas, né? Às 11h30 vamos ter aqui no Calçadão também uma atração regional, os conterrâneos nossos aqui, que é Elton e Everton, né? No Caminhão Palco aqui, bem no Calçadão. E também teremos três eventos particulares, né? Um na Zona Sul, um na Área Central, com o Show do Vitão e um na região dos Lagos também. Então, a expectativa é muito forte para essa virada de ano aí, depois de uma pandemia. E lembrando que todos os eventos, tanto os particulares quanto os da Prefeitura, vamos estar aí exigindo aí o evento seguro, para todo mundo poder se divertir também de uma maneira segura em relação ao Covid. Secretário, te ouvindo aqui, é legal que tem opção para todo mundo, né? Tem para o pessoal que é mais religioso, tem para quem quer agradecer esse ano que passou, pedir saúde para o próximo. Tem festa, tem show nacional, inclusive o Rincão vai ter shows nacionais nessa programação. Já começa na virada, né? Isso, já começa na virada e dia 8 a gente já dá andamento aí para o Show Gospel, né? Também outro conterrâneo nosso aí que ganhou o mundo, temos muito orgulho dele, Leandro Borges, dia 8, a partir das 20 horas. Dia 15, vamos ter Das Aranha, né? No Calçadão Central aqui. Dia 21, um grande show com Luan Santana, totalmente grátis, totalmente seguro também. E dia 29, vamos ter Neguinho. Dia 5, vamos ter o Enduro da Lua Cheia, um evento esportivo. E para finalizar o verão aí, o calendário de verão, nós vamos ter um evento esportivo aí de beat tênis, unindo atletas de 13 países. E falando nesse evento especificamente, muita gente vai vir para o Rincão. O Rincão vai ser visado nesse evento aí no mundo todo praticamente, né? Isso, esse evento vai ser televisionado em rede nacional e internacional, né? Vai ser um evento que não vai agregar somente para o Balneário Rincão, mas para todo o sul de Santa Catarina, colocando aí o Rincão aí como sede de um dos principais eventos do mundo de beat tênis. Secretário, muito obrigada, parabéns pela organização e bom evento para todo mundo e a todo mundo convidado, né? É isso aí, estão todos convidados aí a participar de mais um verão no Balneário Rincão. Uma boa tarde a todos e até mais. Muito obrigada, esse é o secretário então de Turismo Esporte, eventos aqui, programação de verão no Balneário Rincão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. O Balneário Rincão está com muitas atrações, está muito bonito de fato. Parabéns a todos que estão construindo essa belíssima estrutura no Balneário Rincão. Outro dia encontrei o prefeito com uma enxada na mão, deixando tudo bonitinho. Bacana isso, todo mundo pegando junto.